Esse é o vídeo mais importante para quem quer estudar e conhecer o pensamento de Bauman através dos seus principais conceitos. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Aqui nesse vídeo vamos conversar sobre o pensamento do filósofo, sociólogo, Bauman através do seu principal conceito e das principais ramificações que esse conceito vai criar. Eu estou falando de liquidez, modernidade líquida e tudo o que vem a ser líquido a partir disso. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo logo no começo, também se inscrever se você é novo por aqui. Vamos fazer esse canal crescer, chegar a mais pessoas e em breve também chegar aos 30 mil inscritos. Como eu falei, o Bauman foi filósofo, sociólogo, professor e até escritor polonês. A obra dele, inclusive uma obra gigantesca, diga-se de passagem, né? Influenciou os estudos em sociologia, em pensamento filosófico e até psicologia. Ele é considerado um dos maiores intelectuais do século XXI. Ele nasceu em 1925 na Polônia e morreu em 2017, bem recente, com 91 anos. De ascendência judia, ele fugiu com a família depois de uma invasão das tropas nazistas ali no seu país, né? E depois de um período muito difícil, Bauman concluiu o mestrado em 1954 e depois disso ainda virou professor assistente de sociologia na universidade onde ele estudou. Apesar dele ser próximo à ortodoxia marxista, Bauman foi influenciado por Gramsci e também Simmel. As críticas que ele fez ao governo polonês, que na época era comunista, rendeu pra Bauman 15 anos de perseguição a ponto de, em 1968, ele ser demitido, perder a cidadania polonesa e, junto da esposa dele, também ser expulso da Polônia. Apesar disso, Bauman militava numa perspectiva humanista do marxismo e se declarou também socialista até o fim da vida. Primeiro, ele se exilou em Israel, onde lecionou na Universidade de Tel Aviv e depois, em 1971, ele foi convidado pra lecionar sociologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Lá, ele trabalhou até a sua aposentadoria em 1990. Desde que Bauman se mudou pra Inglaterra e as suas publicações passaram, né, a ser majoritariamente em inglês, ele começou a ganhar uma notoriedade muito grande no mundo. Foi ali, então, um dos maiores intelectuais a dissertarem sobre a chamada pós-modernidade. Então, a partir da ideia de pós-modernidade, a gente vai começar a entender os conceitos do Bauman. Pra estudar as interações humanas na modernidade tardia, né, também denominada pós-modernidade, Bauman percebeu que as relações, elas escorrem pelo espaço entre os dedos. Ele publicou muita coisa, inclusive o importante livro O Mal Estar na Pós-Modernidade, de 1997. Mas foi esse livro, né, eu tô falando de modernidade líquida, que fez o autor ser mais conhecido, respeitado, além de servir também de base pra maioria dos livros que o autor publicou depois. Pra Bauman, não há uma pós-modernidade, como se a modernidade tivesse acabado e viesse alguma coisa depois dela. Pra ele, pós-modernidade nada mais é do que continuação da modernidade com pontos diferentes. Ele afirma que a sociedade industrial, no sentido de ter como base as produções das indústrias, ainda existe, é, mas ela é marcada por uma lógica diferente. Não se trata de uma ruptura de época, mas uma transformação, uma continuidade dentro de uma estrutura contínua e que não termina. Bauman encontrou um conceito interessante nesse caminho, então, que a gente vai chegar agora, que é o conceito de liquidez, em oposição ao conceito de solidez na modernidade. Nas palavras dele, uma das razões pelas quais eu passei a falar em modernidade líquida, em vez de pós-modernidade, meus trabalhos mais recentes, por exemplo, evitam esse termo, é que eu fiquei cansado de tentar esclarecer uma confusão semântica, que não distingue sociologia pós-moderna de sociologia da pós-modernidade, entre pós-modernismo e pós-modernidade. No meu vocabulário, pós-modernidade significa uma sociedade, ou se prefere, né, um tipo de condição humana. Enquanto que pós-modernismo se refere a uma visão de mundo que pode surgir, mas não necessariamente da condição pós-moderna. A noção de sólido definida pelo autor aponta que a solidez de uma sociedade, ela se molda em torno de um imperativo categórico de cada época histórica, tendo uma íntima ligação entre tempo e espaço. Dessa forma, então, o termo sólido, ele evoca ali para o Balma uma coisa rígida, duradoura, previsível, nas formas mais possíveis de um mundo com aspectos em dimensões econômicas, sociais, políticas, tudo isso passa a ser previsível, imutável. Balma fala o seguinte, que derreter os sólidos está intimamente relacionado com a possibilidade de operar livremente com a nossa racionalidade. Em outras palavras, né, a gente se liberta dos grilhões da sociedade clássica que estava fundada nas tradições, crenças, instituições que determinavam padrões rígidos, né, igreja, Estado, né, que determinavam o nosso comportamento. Então é por isso que, para ele, a modernidade significa o fim da crença em uma ordem sólida, revelada, mantida por Deus, pelos representantes de Deus, né, o Estado e por aí vai a lei. Então a evolução humana, ela se liberta e se encontra no mundo por conta própria e sem amarras, né, não é mais sólido. Isso é bom? A gente não sabe, né, pensa. Quando a gente se sente livre assim, sem precisar de leis, de amarras, a gente passa a ser o único responsável pela própria vida. O ser humano passa a ficar sozinho na construção da sua própria existência e também na configuração do seu mundo, do mundo ao redor, né, dele, da sua volta ali. Para além desse ponto, o derretimento de sólidos, né, se relaciona com a aplicação da racionalidade na vida cotidiana de forma a potencializar os efeitos positivos e também a reduzir os possíveis efeitos negativos e indesejáveis. Quer dizer, a gente abre mão do sólido para viver o líquido, mas porque o líquido, ele mais nos conforta, nos dá prazer, né, o sólido, por ser rígido, ele nos machuca. Quando a gente coloca esse projeto em funcionamento, a gente se defronta com uma realidade que se mostra sem a planificação social, que essas tradições, né, sociais acabam pesando sobre a gente. Por isso mesmo que essa forma de derreter sólido deixava toda a complexa rede de relações sociais no ar, nu, né, desprotegidas, desarmadas, expostas, impotentes, para que a gente possa resistir às regras de ações e aos critérios de racionalidade. Bom, então vamos aos conceitos. O primeiro e mais importante deles, então, como eu já comecei a falar aqui, é o conceito de liquidez. Bauman vai argumentar que a liquidez da sociedade acontece pela nossa própria incapacidade de tomar e de assumir a forma fixa das coisas, né. A liquidez vem da mutabilidade do mercado, das exigências do capital, né, tudo vai se adaptando, se modificando, vai se sobrevivendo, né, a partir da mudança. E com isso a gente é obrigado também a mudar com o mercado que muda. A sociedade se transforma diariamente. Ela toma as formas que o mercado obriga essa sociedade a tomar. Isso dificulta a ideia de um projeto de vida, uma coisa sólida para o futuro, né, porque não dá para ficar prevendo as coisas, né. Mas é importante a gente entender que líquido não é a mesma coisa que frágil, tá, porque mesmo na instabilidade existe força. Por exemplo, uma cachoeira é líquida, uma barragem, entende, o rio, né, de uma barragem, é líquido. O mar é líquido, mas a cachoeira, ela pode bater na pedra, essa barragem, ela pode estourar, o mar pode, né, ocasionar um maremoto. O líquido é mais do que frágil. A liquidez, ela emerge, ela aparece sobre um conjunto de instituições, regras, lutas, sistemas simbólicos, né. Ela também pode ir se infiltrando como uma água também, né, nos sistemas políticos, econômicos. A liquidez, ela aparece na sociedade e obriga o indivíduo a viver nela e também a partir dela. De começo, assim, não dá para dizer que existe um julgamento de valor no Bauman, né. A liquidez não é exatamente um erro, né, o resultado das nossas escolhas erradas, mas é uma tentativa de uma sobrevivência numa sociedade que também é líquida. Bauman faz mais uma espécie de diagnóstico da sociedade e do comportamento e do pensamento do indivíduo nessa sociedade líquida. Então a liquidez não é uma escolha errada do indivíduo que tem que escolher o sólido e escolhe o líquido. Não, na verdade, ela é a base das nossas escolhas. É o fundamento prático das nossas ações. São com as microcoerções cotidianas, né, sofridas em todos os lugares, em todas as formas, como os indivíduos socializam, como eles se relacionam, como eles se casam, como eles compram, o que eles compram, né, que acabam fazendo com que a gente também viva a partir do líquido, né, e se entenda também a partir do líquido. Isso não só reprime, mas também destrói as nossas disposições aos poucos. A incerteza, a desconfiança, a insegurança não são características ponderadas e assumidas pelas pessoas. Elas vêm antes da gente. A gente nasce, cresce, se forma numa sociedade que já tá, assim, né, insegura, imprevisível. Escolher já é tentar prever a partir da incerteza. Tanto é que os mercados, por exemplo, eles são obrigados a diminuir nossas opções, né, ou, sei lá, direcionar nossas escolhas, ou nos dar a falsa sensação de liberdade de escolha, né. A gente é constituído de uma maneira que a incerteza é antes da gente. Ela permite a nossa possibilidade, nossa possibilidade. O mercado sabe que a gente não tem certeza de nada, por isso que ele vai indicar esse ou aquele filme. O mercado sabe que a gente tem uma incerteza na vida, por isso que ele vai determinar uma moda, modernidade líquida. Nesse contexto, então, as relações econômicas, elas ficam sobrepostas às relações sociais e humanas. E isso abre espaço pra que cada vez mais haja fragilidade também nas nossas relações sociais. Porque essa incerteza, ela parte da sociedade, da nossa constituição, e invade as nossas relações, as nossas maneiras de lidar com a vida. A lógica do consumo, por exemplo, então, no lugar da lógica da moral. Assim, as pessoas passam a ser mais analisadas, não pelo que elas são, mas pelos que elas compram, pelos prazeres que elas produzem, pelo significado que elas têm no mercado, né? A ideia de compra também entrou nas nossas relações sociais. E as pessoas passam a comprar afeto, atenção, previsibilidade de futuro, né? Então, resumindo, pro indivíduo, a modernidade líquida tem três características básicas. Primeiro, sem os parâmetros da modernidade sólida, o indivíduo vai ficando definido cada vez mais pelo seu estilo de vida, naquilo que ele consome, no modo que ele consome. Ou seja, a sociedade é fluida. Segundo, na modernidade líquida, sempre há movimentação. As pessoas agora se deslocam mais facilmente, de um lugar pro outro, e podem viver em vários lugares do mundo, sempre quando tem recursos pra que isso aconteça, né? Óbvio. Mas sempre há movimento. Terceiro, a competição econômica, que faz os salários diminuírem e os trabalhadores perderem a segurança do emprego. Na modernidade líquida, já não é mais possível trabalhar toda a vida na mesma empresa, né? A concorrência aumenta. Tudo se torna, então, imprevisível. Além disso, pro autor, seriam pelo menos quatro marcos que se destacam nesse processo de configuração do contexto líquido moderno. Primeiro, a separação entre o poder e a política visível na supervalorização do indivíduo em detrimento do Estado. Segundo, o enfraquecimento da ideia de comunidade. Terceiro, o fracasso do planejamento a longo prazo. E quarto, a queda de instituições norteadoras e responsabilização individual pelo fracasso ou sucesso do indivíduo na sua vida pessoal. Então, agora a gente vai passar rapidinho pelos outros conceitos que vêm desse de modernidade líquida, né? De liquidez. Amor líquido. Amor líquido é um amor até segundo prazo, né? Até segundo aviso, né? O até que a morte nos separe, agora ele é substituído pra até que outro amor melhor nos separe. O amor, então, é vivido a partir do padrão dos bens de consumo. As pessoas, elas se mantêm juntas, enquanto o outro traz satisfação, como se fosse um produto mesmo. Quando isso acaba, você pode substituir por outros que prometem ainda mais satisfação. Pensa comigo se não tem coisas assim nas relações amorosas. Ah, eu preciso investir na relação. O que eu ganho com essa pessoa? Ah, não quero perder tempo com tal pessoa, com tal relação. Essas falas, né, são tomadas por lógicas capitalistas, né? De investimento, de perda, de ganho. Medo líquido. Por causa da incerteza, da inconstância, da mutabilidade das coisas, o ser humano vive hoje, então, numa sociedade cheia de ansiedade constante. A gente tem medo de perder o emprego, medo da violência urbana, do terrorismo, medo de ficar sem o amor do nosso parceiro, da nossa parceira, medo de ser excluído. O medo não é só um companheiro, né? Mas ele acaba sendo quase que um guia das nossas ações. A gente passa a agir com medo e pelo medo. O medo nos estimula a assumir uma ação defensiva, e isso sempre confere proximidade, tangibilidade e também credibilidade para nossas ameaças, genuínas ou supostas, né? De que todos os lados estão vindo para nós, né? Então a gente vive sempre com esse medo líquido, que vai sempre nos acompanhando, nos deixando instáveis. Próximo conceito, vida líquida. Essa ideia de vida líquida, ela está diretamente ligada, como eu falei, ao consumo, assim como os outros, as ideias, tá? O mundo, os componentes do mundo, os fragmentos, né, que a gente lida no mundo, eles são sempre tratados como objetos expostos à venda, que eles acabam perdendo a utilidade e o valor quando são usados. Então a gente simplesmente descarta tudo na vida, né? Uma vida passa a ser descartável. Toda lógica de mercado invade a vida. Por exemplo, tempo é dinheiro, saúde é dinheiro, alma é dinheiro, né, vida é religiões. Então o indivíduo social, ele passa a ser reduzido à condição de mero consumidor na vida. A vida é para consumir e para ser consumida. Ela não admite uma direção única. As frustrações naturais que vêm da incerteza dessa vida produz na gente indiferença, desapego, indefinição de valores e uma boa dose de cinismo. Próximo conceito, mal líquido. Nesse mundo, né, em que os pilares estão frágeis, vulneráveis, temporários e efêmeros, são a insegurança e o consumo. O mal se tornou, então, por assim dizer, quase que irresistível, né? Ele está sempre à espreita, pronto, né, para ser uma opção viável, né? Se eu não consigo as coisas, eu vou tomá-las para mim. Se eu não consigo fazer do jeito que eu quero, ter do jeito que eu quero as pessoas, eu vou tomá-las para mim. A gente troca a nossa liberdade, a nossa independência, a nossa integridade, por segurança, né, sobretudo por grupo. Então a gente vive com medo, mas ao mesmo tempo também a gente vive com violência, com uma tentativa de provocar o mal. Quando a gente se reúne em grupo, a gente se sente, então, superior, nobre. A gente se sente pertencente. A gente se sente no direito, por exemplo, de exterminar as diferenças, para que a nossa identidade seja afirmada. A gente se sente no direito de excluir as pessoas para que a nossa insegurança não seja exposta. Último conceito desse vídeo, vigilância líquida. A gente está no contexto de muitas mídias sociais, né, redes sociais. Elas levam a gente a ficar compartilhando tudo, toda hora, né? Consumindo também os dados pessoais das pessoas, expondo os nossos dados pessoais. A gente sabe que essa exposição é alta, né? Mas tem muito prazer nisso. O preço de se expor nas mídias sociais é baixo em relação ao bônus de ter diante da gente a vida das pessoas expostas, né? Avaliáveis, criticáveis. O valor, tá, em pertencer a um grupo online, né? Ser visto e ver. Drones, câmeras, dispositivos de observação. Tudo isso nunca foi tão usado e consumido. Ao mesmo tempo que a gente se afasta da vida das relações pessoais, porque as relações pessoais fora da internet, né, elas nos desgastam. Elas exigem da gente compromisso, responsabilidade, entrega. Então a gente vai se sentindo vazio, mas ao mesmo tempo esse vazio vai sendo preenchido pelas telas. Vai dando pra gente uma outra maneira de existir. Porque ali nas redes sociais o compromisso é menor, superficial. Se eu quiser eu posso bloquear. E assim as nossas amizades são também líquidas. As nossas relações, os nossos empregos, né, que são também pelas redes sociais. A nossa maneira de consumir os produtos e ser influenciado por pessoas que consomem também se torna líquido, superficial, enfim. Bom, esse foi o apanhadão geral da principal teoria do Balma. Eu acho que agora você tá pronto pra ler, estudar, conhecer melhor o autor, se aprofundar na teoria dele. E também aqui no final, outros dois vídeos pra te ajudar nessa teoria e também nesses estudos. Eu te agradeço por chegar até aqui. Confere aqui embaixo os outros links na nossa descrição. Muito obrigada. A gente se vê numa próxima e tchau.